Saudações a todos. Irmãos, quero fazer um comentário aqui com vocês sobre a dinâmica dos comentários aqui no canal. O que acontece? A própria dinâmica do YouTube é uma coisa técnica, feita por computador. Talvez lá são robôs que fazem essa dinâmica, porque não vai ter como ficar pessoas monitorando o YouTube. Então, são robôs automáticos que fazem essas dinâmicas de postar comentário, de tirar comentário e coisas assim. Então, muitas vezes nós não deletamos o comentário. A própria dinâmica do YouTube, às vezes acontece isso, de o comentário nós não tirarmos, às vezes vocês comentam e nem entram, por um problema técnico do sistema, vamos dizer assim, ok? Bom, eu corto comentários? Corto. Eu tenho uma censura? Tenho. Eu tenho uma censura? A minha censura não é censura repressiva, é uma censura social. Por exemplo, tem gente que tem uma censura repressiva, o que ele faz? Ele corta todo comentário que falam dele. Entendeu? Tudo que falam dele, ele corta. Tudo que critica, ele corta. E tudo que elogia, ele coloca. Tipo do narciso, né? Ele deleta, exclui tudo que não é espelho. Mas eu não sou assim, eu não faço assim. Eu faço uma censura seletiva. Por exemplo, o teor do que a pessoa está falando, a ironia que tem embutida dentro do comentário, entendeu? Porque tem pessoas que eles não te ofendem, eles não te xingam, mas existe uma ironia ali dentro do comentário que te ofende. Por exemplo, você não sabe nada do que você está falando, você não conhece a congregação, você está no tempo passado, tipo, a pessoa te diminui com um comentário irônico, pejorativo. Então, ela não está te xingando, mas tem algo embutido ali, pejorativo. Então, irmãos, nem todos os comentários que não têm ofensa, que não têm xingamentos, eles não são ofensivos. Tem comentário que a pessoa não te xinga, mas ela te ofende mais do que se ela tivesse te xingado, entendeu? Então, o que eu faço? Eu faço uma censura social. Quer dizer, eu faço uma censura seletiva. Às vezes, a pessoa me xinga e eu coloco lá. Depende do que ela fala, depende do tom que ela fala, depende do tanto que ela me critica, depende da frequência. Tem pessoa que entra no seu canal, ele só te critica. Você pode falar de congregação, de assembleia, você pode falar de política, de futebol, de esporte, você pode falar de comida. Tudo que você fala, a pessoa te critica. Então, o problema não é o assunto que você está falando. O problema é você, ele critica você. Então, tem uma meia dúzia de 4 ou 5 aí no meu canal, que não importa o que eu falo, eles entram e me criticam tudo. Então, esses comentários, eu considero ofensivos para a minha pessoa. Por exemplo, a pessoa ouve, ele vê o teu vídeo, mas ele não está nem aí com você. Ele está vendo o que está ao teu redor. Por exemplo, ele está vendo o santinho que está na parede, ele está vendo o que está na parede, ele está vendo a sua roupa, a sua orelha, o seu óculos. Então, é isso aí. Eu queria dar uma satisfação para vocês, visto aí da minha concepção ou do meu sistema pessoal de cortar comentários. Todos os comentários que vocês fazem, passam por uma avaliação. Então, é uma seleção minha. Dependendo da pessoa que só me critica, que só me critica, que só me critica. Tudo que eu falo é crítica. Tudo que eu falo, a pessoa me rebate. E é assim, você não conhece nada de Bíblia, você não sabe o que você está falando. Eu sei o que eu estou falando, irmão, de congregação. Fiquei 56 anos lá e eu me considero um autodidata. Eu conheço um pouco de tudo. Eu tenho 70 anos de vida, 70 anos de experiência em Bíblia, em História, em Geografia, em Advocacia, em contador, em contabilidade e tudo. E a pessoa chega, você deveria conhecer a contabilidade. Espera aí, eu sou contador. Sabe? Então, tem certas coisas que a gente corta. Por quê? Porque a pessoa cansa, que ela só fica te criticando, te criticando, te criticando. Se é uma pessoa que faz uma crítica, sabe? Inteligente. Crítica inteligente. Sabe? Que não te ofende. Sabe? E que te elogia de vez em quando. Porque se ela só não fala coisa errada, tem coisas que eu acerto e tem coisas que eu erro. Nas que eu acerto, eu gostaria que vocês me elogiassem. Tá? E nas que eu erro, eu coloco lá os comentários, sim, das críticas. Mas depende. Depende. A minha crítica, ela é social. O que é crítica social? Ela não é repressiva. Eu não corto tudo que vocês falam de mim, não. Eu não coloco tudo aqui só elogio, não. Eu coloco coisas que vocês falam desde que não tenham conteúdo, um cunho crítico da minha pessoa. Que vocês criticam a minha fala. Comentários que criticam a minha pessoa. Aí eu vou selecionar. E se eu achar que está me ofendendo, eu não vou colocar. Outra coisa. Meu canal é monetizado. Eu ganho alguma coisa? Ganho. Muito pouco. Muito pouco. Tipo 200, 300 reais por mês eu ganho. Muito pouco. Sabe? Ok? Ainda espero um mês para vir. Esse dinheiro, 300, 400, 200 que eu recebo do YouTube, vai para o nosso projeto fã. E ainda eu meto a mão no bolso e ponho muito mais. Então, você não entra aqui dizendo que eu monetizo o vídeo e que eu ganho. Não. Quem vai ficar rico são gente da congregação aí. Quem está ganhando dinheiro é canal da congregação, tá? Que tem 400 mil, 500 mil pessoas aí e que vocês passam a mão, que vocês elogiam tudo que eles falam. Entendeu? Nós reformistas, irmão, nós estamos pisados, somos perseguidos. E ainda, o pouquinho que eu ganho para colocar aí num projeto, para ajudar pessoas, mesmo ainda no meio da congregação que eu ajudo, sabe o que vocês fazem? Vocês tentam me cortar, tentam me derrubar. É por aí. Tá? Eu queria dar essa explicação, essa satisfação. E outra coisa, mas não me julgue. Se você não me conhece, não me julgue. Você quer me conhecer? Entra aí que a minha história, a minha vida está aí no YouTube. É só você procurar. Tá? Depois que você me conhecer, sabe quem eu sou e por que eu faço isso e o que eu faço? E as pessoas que Deus já me deu a graça de levantar, de convencer, sabe? Que não existe esse pecado de morte maldito que mata pessoas. Aí sim, você é isento e me critica. Então, é o seguinte, não sou ditador, não. Minha censura é inteligente e a minha censura é social. Tá? Pessoas que entram no meu vídeo, não criticam a minha fala, criticam a minha pessoa, aí estão falando algo contra mim. Aí estão me pichando, estão me diminuindo. E aí é um direito meu não colocar coisas no meu canal, sabe? Que ofende a minha pessoa. Ok? Espero ter explicado. Fiquem na paz. Até a próxima.